Música É essa que vai pras piranha que gostar de uma suba Chama suas amiguinhas que é hora de aventura Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na saco Batendo na bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na bunda Eu te dou surra de piroca e tu me dá surra de bunda Eu te dou surra de piroca e tu me dá surra de bunda Eu te dou surra de piroca e tu me dá surra de bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na saco Batendo na saco, batendo na bunda É essa que vai pra aspirar É essa que vai pra aspirar Piroca, 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 encaixando na chota Taco, bataco, batendo na bunda 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 Eu te dou surra de piroca e tu me dá surra de bunda Eu te dou surra de piroca e tu me dá surra de bunda Piroca, piroca, encaixando na chota Taco, bataco, batendo na saco, batendo na bunda Taco, batato, batendo na bunda Taco, batendo na caixa Bicara, tapete na idade